Música Cheguei no formoso rancho E muita coisa mudou Agradeço ao criador Também seus picolé E aí badarok Maça verde aí eu não pedi, acho que eu já pedi já sabendo, já já, o picolé de maçã, olha rapaz como tá chique aqui, você tá doido, aí galera, as baias novas aqui do formoso ranch, o homem tá investindo pesado aqui, viu, a minha é qualquer um aí, minha não, dá uma velha, né, é isso aí, essa aqui é a mansão do Pepe, a mansão do Pepe aqui, olha como ficou grandão, ficou bom, hein, qual a medida aqui, 5x4, 5x4, 5x5, desculpa, show de bola galera, galera, olha a barriga da Mabelle, isso aqui, tem mais de um mês que eu não vejo ela, mais de um mês, viu pessoal, que eu não vejo a Mabelle, os meninos vão treinar, eu vou dar uma caminhadinha, sair um pouco com ela, tá feito os cascos, viu pessoal, aí ó, né, e tá aí, a turma tá por cá, eita, ó, a égua aí do Badaró, agora as dez primeiros, passou o décimo primeiro, chitaram, e é isso aí pessoal, vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal, vou botar agora o arreio dela, né, pra gente ir dar uma caminhadinha bacana aí, eu nunca mais saí, tô com vontade também de dar uma caminhada nos bichos, e é isso aí, bora que bora, barriga de balão, e aí, rapaz, chega as pernas, pô, tá aberto, é isso aí, aqui, é, e a larga, né, uia, que baú, galera, é só dar uma caminhada, tirar os nervos, né, rapaziada, e aí, fala aí, criticando, vou deixar o like, aí, cadê sua câmera? tá lá, aguardando, e não vai usar, dá pra correr, tá lá, prendeu, passa aí alguém, rapaz, tô sem esporas, pra não machucar a barriguinha dela, é que nós é com o dia 12, como eu falei, só pra dar uma caminhadinha, e essa aí, vai correr quando? em breve, em breve, né, já sei, vai correr, Eu sou fã de raquejada, canto vinho de troada e corrida de morada Cheguei no meu carralão, minha alegria é botar boi no chão Eu sou fã de raquejada, canto vinho de troada e corrida de morada Eu sou fã de raquejada, canto vinho de troada e corrida de morada Meu esporto é botar boi no chão e ver o sol nascer E agora? Eu não sei cantar o resto, pois então vamos parar o verso e vamos logo se inscrever Ei, bichão! Então vamos cantar o verso, que eu não sei o resto e vamos se inscrever Tchau! Agora acabou! Estamos chegando no Bacamara, vamos logo além Ei, bora! Vamos boi lá! Como é que está a vossa senhoria? E aí, meu filho de joia! E aí, meu filho de joia! E aí, meu irmão tá na boia! Eu passei ali, foi um sábado Tá se aprontando, né? Puxando os desenhos aí Puxando aí Esse dia ele me chama, né? Põe! 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 Eu nem sabia que chegou Vem aqui a presença é boa É esse mês Esse mês? Esse mês? Esse mês Aqui mesmo? Minha nossa! Esse mês que vem Estou tudo Eu já tenho que preparar a minha cavalaria É esse mês Isso aqui, velho Dá uma palavra Tá tirando o trago No chão Vai que é hoje Hoje? Então eu tô com o tênis Não Oxê! É! E eu sair pra ninguém mais Não tá vindo aí, você se por aqui galopa aí Não tem trago Tá Quem é que vai treinar? Devo Quem é Devo? Correndo O capacete tá vindo direto Será que deixa eu passar aqui? O capacete tá vindo direto Não Será? Ih! Ele tá lá em mão Ei! Eu vou tirar o capim ali pra lá Cantei certo Vamos no treino Cê é louco Fala Vaquerama Aproveitando aqui esse momento Né? Já chegamos no parque de vaquejada Aqui do Bacamarte Né? E... Soltei né? A minha égua aqui Os meninos estão ali ajeitando a questão da... Dos boi né? Acho que vai ter mais gente aqui treinando E... Soltei ela Pra lá comer um negocinho né? E tal Depois eu saio ali e nós vamos embora né Mabelle E tá aí né pessoal? Pra quem tá chegando agora Eu tenho essa égua aqui Que é minha égua Mabelle Conquista aí Do canal né? Johan Vlogs Eu não tinha condições de ter um animal Muito menos de... De manter um animal né? E graças ao canal do Youtube A gente conseguiu essa conquista aí Dessa égua... Ela... É uma égua pura né? Só que é uma égua pura sem documento Né? É filha do... Shades Orelris De Fernanda do Leite Genética Lifetime Easy Zé Luiz do Feijão Genética Roland Easy né? E ela tá... Coberta aí do Vai Vem Príncipe Né? Ela tá coberta do garanhão Vai Vem Príncipe E tá aí... Seu primeiro filho ou filha vai nascer... Lá pra novembro... Dezembro... E estamos aí num... Eu mesmo agora tô numa expectativa muito grande né? Que tá nessa fase final né? De gestação... Numa expectativa gigantesca... Pra... Vem... Né? O que vai sair daí... Tô muito curioso... Tô tendo muita ansiedade agora... Por conta dessa égua... E pessoal... Antes que vocês... Julguem... Errado né? Essa questão de eu tá caminhando... A égua... Né? Essas coisas... É... A égua tá com... Oito meses... A gestação do animal... É onze meses... Pro equino... Então assim... Foi uma caminhada... Então não tem problema nenhum... Eu não tô fazendo exercício físico forçado com ela... Então... Só arriei... Não coloquei... Não apertei demais a cela... Tô... Não estou usando esporas... Né? Pra preservar né... A questão e não estressar também o bicho... E tá aí... Logo logo tá botando... O potro... Ou a poutra dela no chão... Com fé em Deus... Com fé em Deus... E aí Piu Piu... Oi... Quem é que tá me bancando... É Piu Piu é? Bota a terra... Bota a terra... Bota a terra... Piu Piu tá com cada... Parece uns câmbitos... Os braços de Piu Piu... Bota aí... Piu... 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 E essa vida de curral? Boa demais... Tem no que reclamar não... Tem não né... Tem não né... Fim lá as feras... Escapinhando... Da vaquejar do Zezé Rocha... 2025... Piu... 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 Pode botar aí alguém na... Na... Na frente aí... Certo... Amanhã... Pronto... Roz... Tô só Jacka rolando treino... Hum? OTTES Piu É, daqui a pupulámos stá... Ábre... Éxo... 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 É porque falta tempo Mas eu queria ir lá É o Van de Demar Galera, estive lá no centro de treinamento dele Vocês assistiram aí o vídeo esses dias Foi Apareça lá, pode aparecer Olha a serra, olha a visão, olha Não, não, gente, você não já foi lá não Fui, pô Oh, badarosa Rapaz, gado tem Olha Gado tem pra fazer o treino hoje Deixa eu correr uma Eu vou correr uma com badaró Ele me deu uma com badaró Ele me deu uma com badaró Ok, foi Ok, é o que? Fui pegar de pó, né? Não, mas eu entrego a gente, tá? Ele me deu um dia pra fazer o treino Eu só vou tirar um com badaró Eu só vou tirar um com badaró Ele vem cavaleando, estando a abrir Aí, pro ver, hoje em dia é difícil o galo rindo Dos mocos Porque começa cedo Aí ele vai aprendendo a abrir Vai aprendendo a abrir, vai aprendendo a abrir Vai aprendendo a abrir, vai aprendendo a abrir Quando ele vir fazer idade Ele botando a cabeça, no início dele é aquele Tá gravando, né? Pronto, pensa não, certo, ele só aprende certo Tá, tá E se você pegar o galo velho com 3 anos 2 anos, meio, 3 anos Ele tá todo duro Olha como é que ele vai aprender mais Ele só vai brigar com o cara muito É o da caga branca, hein? É Vai, boy Oxente, ele já tá aqui no... Vai, boy Não tem boi pra não Vai, boy Agora no mal da peste, esse é o colega de direito Balança Tá pronto, Bruno? Tá Tá gravando? Tá Proveço Pode? Tá gravando? Tchau, cara Tá gravando, tá gravando? Tá gravando, tá gravando aqui, jogando? Tá gravando vamos liberar é o branquinho que você solta né solte ele é o branquinho não era esse não né e aí tirou agora o miúdo para ele bora bora você puxa a erra aqui bora tu mesmo aí, deixa ela ir bota ela para frente um pouquinho bota ela para aqui para acabar as mãos dela vai com as esporas boas vai com as esporas boas tu? tá, é maco bora, bota a cara já tá fumando, bora daqui tá não tem que parar aqui O que é isso? O Steve saiu Balança 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 Filma Filma Viu? Ei 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 Correu bem Eu tenho que botar o corpo Eu pensei que você ia cair Pô Gostou Mas eu acompanhei Saiu e correu bem Pô Só falta um pequenos ajuste galera aqui Calma Mas tá Vou pegando as rola com esse rapaz aqui Vou pegando as rola com ele Ei Ei Mas você parou de correr Alisson joias Alisson joias Mas vende tudo lá né Isso aí Galera vou finalizar o vídeo aqui porque já tá ficando de noite né A imagem já não fica tão boa pra vocês vou guardar a câmera vou aproveitar agora o passeio